Música Desde criança eu percebia o prazer que me dava desenhar, mas realmente eu nunca pensei em ser artista, nunca tive, disse que a gente realiza, a gente chega mais ou menos atrás de um sonho, mas esse sonho meu era menor, eu gostava de pintar, e intencionava um dia me aperfeiçoar, mas para fazer a arte como lazer. Em 88, minha esposa pediu que eu fizesse uns trabalhos para casa, mas eu falei para ela, eu disse, olha, eu sou apenas desenho, eu não sei pintar, e de repente ela chega lá em casa com os pincéis, com as tintas e telas, e começou a pintar uns abstratos geométricos, achei que estava até interessante, e aquilo ali me estimulou a fazer alguma tentativa. E daí eu fiz alguns trabalhos e devem terem ficado bons, porque houve interesse das pessoas de adquirir esses trabalhos. E logo em seguida eu já comecei a comercializar com alguns amigos essas obras. E depois disso surgiu o salão da Unifor, a minha mãe vendo os trabalhos que eu tinha em casa, me incentivou que eu deveria inscrever esses trabalhos no salão. E eu escrevi, escrevi para surpresa minha, os trabalhos foram classificados, em uma quantidade relativamente boa, que eu tinha escrito pinturas e desenhos, e entraram quase todas as obras. E daí pra cá desse salão, foi em 88, eu não parei mais de concorrer, estive participando em vários salões do Brasil, e no momento agora estou com trabalhos em Portugal, já estive expondo na Dinamarca. Eu acho que minha carreira internacional, eu já participei, já trabalhei com os 12 países, com as pinturas rupestres, que foi onde eu mais viajei, foi onde eu realmente levei meu trabalho para São Paulo, para os outros estados, e até mesmo para o exterior. E foi um trabalho assim, bem recebido. Atualmente eu estou fazendo uma técnica mais recente, que é a pintura com recortes de jornal, de revistas, que eu chamo essa série que eu venho fazendo de diamantes. É uma técnica bastante trabalhosa, mas também prazerosa, que o resultado fica um resultado inusitado. Por que eu fiz isso? Porque existe um questionamento nas academias atuais, que a pintura morreu. Eu acho que a pintura nunca vai morrer, é a mesma coisa. Se a pintura morreu, eu acho que a vida para. Porque eu acho que a primeira expressão de qualquer bebê é querer riscar, querer pintar, não pode ver cor que quer reproduzir aquela cor. Eu acho que o que morreu foi a forma de se pintar. A gente não pode, em pleno século XXI, estar fazendo representações, pintando da mesma forma da Renascença, ou no caso da pré-história mesmo. Hoje a arte foge muito da academia e corre muito para a questão da experimentação. Essa busca é justamente para sair da mesmice que foi no passado. Então, um grande revolucionário disso aí foi Picasso, Duchamp, que sempre procuraram uma forma de expressão de arte, diferenciado de tudo que já tinha sido feito. Desconstruindo o que já havia sido construído. Então, eu acho que é por aí. E, de repente, se retoma toda a história da arte e dá um público representando mesmo o passado de uma forma nova. Eu não me imagino sem a arte. Eu acho que a arte faz parte da minha vida desde que eu nasci. é uma expressão natural. Eu acho que isso não acontece só comigo, mas eu acho que todo elemento que é envolvido com arte, tanto faz ser o pintor como o escritor, ele tem essa necessidade. Eu vejo muito, em termos das pessoas que compõem, que escrevem, e os pintores, de ter aqueles intervalos de pausa na produção. E quando ele retoma, é como se ele tivesse comido, 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 e depois ele tem que provocar, porque senão ele vai estourar. Então, é uma coisa orgânica, uma necessidade de expressão que o artista tem. Então, eu acho que a arte é maior do que o corpo, é maior do que a vontade. Eu acho que o artista não manda na arte, a arte manda no artista. Eu acho que… Legenda por Sônia Ruberti